Eu tenho hoje uma dica especial pra você que é empresário e deseja capacitar a sua equipe de atendimento ao cliente. Meu nome é Gabi da Milano e eu sou fonoaudióloga aqui na Clínica Doutor Atende. Você pergunta e o Doutor Atende. Oferecimento Clínica Doutor Atende. Atendimento médico para todos. Então a dica que eu tenho pra você hoje é a seguinte. Agora no Doutor Atende nós temos o serviço de treinamento de staff. O que é isso? É o treinamento da sua equipe. Os serviços oferecidos, eles consistem em um cliente oculto, que são pessoas selecionadas pra irem até o seu comércio, comprarem e observarem cada um que faz parte da equipe. Pra depois podemos dar dois feedbacks. Pra você, que é da gerência, e também pro staff, pra equipe toda. Pra sabermos quais são as metas que nós temos que atingir a partir daquele momento. Depois de traçadas essas metas, nós oferecemos um mini curso de oratória pra toda a equipe, onde nós ensinamos como recepcionar o cliente, como tratá-lo de forma adequada e como conversar com ele também de forma clara e objetiva. Pra que assim ele possa retornar outras vezes ao seu comércio ou restaurante. Piuí está crescendo e está se tornando uma cidade cada vez mais turística. Então é muito importante que a sua equipe saiba como tratá-los de forma diferenciada, pois cada cliente é um cliente especial. Você pergunta e o doutor atende. Oferecimento Clínica Doutor Atende. Atendimento médico para todos. Contabilidade e assessoria contábil para empresas e pessoas físicas. Contabilidade Coutinho, 20 anos de experiência. Contabilidade Coutinho, a credibilidade faz a diferença. Você está com a TV Pinhui. Oferecimento, instala o supermercado. Sua família merece o melhor. A TV Pinhui.